6h44, olha, ontem à noite, houve uma perseguição policial nas proximidades do aeroporto. Segundo informações da polícia, a vítima de um assalto acenou para viatura policial na avenida Senador Júlio César Leite. O veículo Siena Branco foi perseguido, colidiu com um táxi e acabou capotando. De acordo com o Major Brandão, que comandava a operação, dois bandidos estavam no Siena, sendo que um fugiu e outro foi preso com uma arma de fogo. Nós recebemos um vídeo feito logo após o capotamento do veículo Siena nas proximidades do aeroporto. Põe na tela. Aqui se encontra o carro capotado, o carro onde os indivíduos estavam dirigindo, onde teve o confronto com a polícia tiroteio. E chegando agora aqui o SAMU, na avenida José Carlos Leite, Júlio César Leite, aqui próximo ao aeroporto. Está aqui o carro capotado. Pronto, a SAMU chegando lá. Bom, um elemento foi preso e levado, uma delegacia, ele estava armado. Esse Siena Branco, segundo informações da polícia, era o veículo que estava sendo usado por dois homens para praticar assaltos em toda aquela região do aeroporto. Essa avenida, Júlio César Leite, foi a avenida que nós mostramos esta semana aqui no Balanço Geral, que não tem sinalização nenhuma, nem horizontal, nem vertical. Tchau.